Eu consegui começar! É, é muxa! Fui pegar ovo nem comer, mas comecei o mesmo. Ai, eu tô forte! Tá forte, hein? Não! É bom pra verma, né? É bom pra verma, né? É bom pra verma, né? É bom pra verma. Por isso que as vermas tá tudo gordonas. Dizem que é bom pra verma. É, o primeiro era o antigo Dizem que é bom pra verma. Dizem que é bom pra verma. Dizem que a verma tá gorda. Tanto comer coisa... Ô, meu irmão! Acorda pra tomar o gagal! Não tem dança de rato nem cheio aí. Dizem que aquele Renato Pequino bateu na mulher, não foi? Tá semana passando na recorta, não viu aquele dia? Renato Pequino, que a mulher tava com os olhos roxos. Renato Pequino, é aquele que ele canta aqui. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Pimenta e pimenta eu não pego. Eu também não. Eu vou igual tema. Eu esqueço de passar a mão no olho. Essas outras gotas serenas ainda vai, mas... Ô, show! Pimenta e pimenta. É, tá na mão no incêndio. A gente pega e os olhos, né? A gente corte. Mas de bem que é tudo pra verma. Tem que bairrar o saquinho lá do lado de fora. Vou botar o saquinho lá do lado de fora, peraí. É isso, menino. Tá bom. Deixa a água. Oxa! É, querendo. É, querendo. É, querendo. É, querendo. Ó, cargana tá bom. E agora eu peguei. Cuidado do calor, hein velho. Eu acho que essa abóbora tá boa, viu Daniel? Hum? Acho que essa abóbora tá boa. E aqui, tá bom que eu vou pegar hoje? Cadê? Tá bom, Té. 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 Tá bom. Deixa eu botar a minha, sabe? Tá bom, Té. Deixa eu botar a minha, sabe? Tá bom.